Palacete Augusto Dias, esse foi o nosso ponto de pauta no finalzinho de tarde da última sexta-feira. Uma programação especial com dança, música e poesia. Bem-vindos ao Entardecer do Francisco Coelho. A programação na qual me refiro é essa aqui, realizada aos fundos do prédio, em alusão ao mês da consciência negra e também em comemoração aos 39 anos da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Fundação responsável pela administração do museu. Então a gente tem aqui hoje o privilégio e a honra de receber os grupos da Fundação de Carimbó. E eles estão dando um show aqui nessa roda de Carimbó fantástica e que a gente está esperando as pessoas participarem. E o visitante realmente participou. Entrou na roda e mostrou o gingado nortista. Uma honra a gente estar participando nesse momento, né? Uma roda de Carimbó, né? Onde todos estão participando, né? E aí, para o meu grupo da CID Dança Canal 1, é de grande valia por experiência, por vivência e principalmente a musicalidade. Aqui também ficamos diante de apresentações das bandas Batucantins e Batucaiunas. Registramos a verdadeira manifestação cultural paraense, o Carimbó apresentado por diferentes idades. Prepararam a campiota, prepararam o cumbi, prepararam a tacacá, dois todos com açaí. Prepararam a tacacá, dois todos com açaí.